Oi meninas, que é isso? É do lençol Oi meninas, boa tarde Olha meu bebê coitoujo Olha, olha meu bebê coitoujo de mãe Olha meu chuchu Gente, hoje é quarta-feira E eu vou começar um vlog pra vocês Agora são cinco e meia Eu não comecei antes porque a gente tava dormindo, né meu amor A gente dormiu a tarde toda, eu e ele Eu e ele, ele e eu Coitou isso da minha vida Eu tô aqui cortando a unha dele Tentando, né Eu corto duas, ele fica estressado, aí eu paro Aí eu vou, corto mais duas rapidinho E hoje é o dia do ensaio do mês-versário dele Foi ontem, né, que ele completou um mês Dia 24 de abril Só que a gente foi no médico Porque ele tava com muita cólica A gente tava indo pro ensaio Aí ele tava muito estressado Ele ficou estressadinho o dia inteiro Aí a gente preferiu levar ele no médico, né gente Tem essas prioridades E vai, ele vai fazer um dia Hoje fez dois dias que ele não fez cocô Ontem ele não fez cocô o dia inteiro Hoje também ele não fez cocô A médica falou que é normal, né Mas vamos ver Se não fizer até amanhã Vou levar ele de novo no médico Ele tá tomando um remédio de cólica E eu vou estar iniciando esse vídeo pra vocês Ficou muito fofo É, meu amor Então é isso, gente Não esquece de curtir o vídeo Se inscrever no canal Agora a gente tem 4 mil inscritas Que tá subindo rapidinho os inscritos aqui no canal Tô muito feliz Muito obrigada Beijo Ó, vou ver Ó lá Ó, mãe Olha aqui Ah, mãe Tá dando nem pra ver você de perto Por isso que eu quero te filmar Ela tá lavando todas as minhas roupas, ó Por quê? Porque ela é muito amada Essa minha mãe Me ajudou as férias inteiras dela, coitada Tô mal acostumada agora Quero ver quando ela voltar a trabalhar Eu vou chorar muito Quem que vai me fazer companhia aqui? Pra mim e pro Gabriel Ela tá enchendo o saco Quem? Não? Tá, você nunca me enche o saco E é isso, gente Deixe seu like Se inscreva no canal Deixe um comentário Que eu tô demorando pra responder Porque tá corrido agora, né? Mas depois eu pego pra responder todos Tchau Tá vendo? Não quer aparecer, vai rir Que é Parece curdinho E é isso Tchau Como é que é? Tchau 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 Tadinho Tadinho, mãe Menina, já tô pronto Pra ir pra ensaio E agora eu vou com o Gabriel Mãe tá judiando ele aqui Fica pôndo e tirando ele do carrinho Fica mimando ele Agora o moleque não quer ficar no carrinho Só quer ficar no colo E eu vou trocar ele pra ver se consigo mostrar pra vocês De algum ângulo aqui do quarto Vamos ver Eu vou trocar ele Ai meu Deus Eu vou trocar ele aqui Vai mãe, traz ele Vai me trocar ele Por favor Valeu Oi meninas Dá oi minha vida Oi Estamos indo Fazer o ensaio Do mês Versário Do Biel Pelozinho Tá aqui Miminho Mocotou Hoje Gente Eu fiz bem De um moleque bonito Esse É nossa vida Né amor Nossa Não devo você entrar aí? Não vai dar Já nem tento E a gente Está indo Lá fazer o ensaio Do mês Versário Vai ser no mesmo esquema A gente vai tentar Filmar Escondido Sem que elas vejam Porque não pode Só uns trechinhos Né gente Só pra vocês Ficarem por dentro E é isso meus amores Na hora que chegar lá Eu filmo pra vocês Na hora que a gente Estiver vindo embora Eu vim pra finalizar Que foi um videozinho Assim Bem rapidinho mesmo Só pra registrar Esse momento Do ensaio Do primeiro mês dele E é isso Até daqui a pouco Tchau 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 Acho que eu consegui Consegui? Vamos lá Calma Vem cá Deixa a mamãe Enrollar você de novo Oh meu Deus Você não me deixa a mamãe Em paz Eu quero Eu vou ter que ir enrolando ele com o peito Vai chorar Eu toco o peito na boca Demorou Demorou Vamos mamãe Não tenta que a mamãe Não veja mais Você puxando isso daqui Olha esse olho Olha como ele achou esse olhão Meu Deus Tá só rolando Olha a carinha dele Deixa eu esquecer minhas conchas Nossa, que negócio é isso Que negócio estranho Você que não vai usar no estúdio Só não vai usar isso aqui Tá morrendo sono A gente tá brigando com o sono Ele ronca bastante Nossa Cocô Igual agora Fala pra sua mãe Mãe, Gabriel fez cocô E o cocô, viu Só fez Cagou a fralda toda Não foi beber Música Oi meninas, acabamos de chegar em casa, né meu amor? Sim. Gente, chegamos em casa, já dei banho no Gabriel, não deu pra filmar pra vocês porque já tá tarde, e eu dei um banho nele só de manhã, um banho das 10, e deixei pra dar agora, pra não dar 3 banho nele, porque quando ele sai assim pra rua, eu gosto de voltar e dar um banho nele, pra ele pôr uma roupinha limpinha, sabe? Dormi bem fresquinho. Aí ele tá mamando aqui, olha. Como gosta de mamar na teta da mãe. Meu Deus do céu. Você tá me olhando, não é? E a gente vai jantar. Minha mãe deixou a janta pronta, vamos dizer pra vocês, ela tá ficando aqui comigo. E eu ia finalizar o vídeo hoje, mas como eu vou pra casa dela amanhã, eu vou filmar lá. Eu e o Biel vamos pra casa da vovó amanhã. Né, Biel? Vamos pra casa da vovó amanhã? Vamos? Vamos, né? Aí eu filmo lá pra vocês. Agora a gente já vai comer e deitar pra dormir. Foi o tempo que a gente dormia até tarde, né? Mas foi o tempo que a gente ia dormir tarde, né? A gente já chega só a hora 10, 10 pras 10, e a gente já fica querendo capotar já. E é isso, meninas. Até daqui a pouco. Quer dizer, até amanhã. Tchau! Tchau! Quem tá tampando os ouvidos? Tá tampando do barulho, filho? Quem tá com a mão no seu ouvido? Tô tão sensoso. Tomei banho, né, papai? Ai, que delícia de beber. Que gostoso, Júlia, de beber. Bom dia, bom dia. Hoje eu venho aqui pra casa da minha mãe. Tô aqui editando o vídeo e vendo fotos. Que a mãe recuperou lá do arco da velha essas fotos, desse baú bagunçado dela. E ela achou meu teste do pezinho. Tô gravando o meu vlog, Cí. Você quer aparecer? Gente, olha, meu teste do pezinho. Eu nasci com 44 centímetros, a cabeça com 33 centímetros. Peso 2,5 kg. Nasci menor que o Gabriel. Isso porque a minha mãe falou que eu não fui prematura. Nasci no tempo certo. No dia 18 do 8 de 90, às 8h40. Ai, meu Deus do céu. Eu ainda vou pegar o teste do pezinho do Gabriel, dia 27 agora. Ó. Provavelmente, ou foi eu, ou foi meu irmão que fez essa arte aqui. Rabiscamos tudo. O meu teste, mas pelo menos tá aqui. Ela guardou. E eu tirei foto. Fiquei emocionada, mãe. Muito linda. Gente, eu tava vendo as minhas fotos. Quem são esses seres? As marcianas. Não, eu tenho que mostrar. Quem são esses seres terrestres? Não, eu tenho que mostrar. Gente, olha a minha mãe. Com a minha tia. Você não parece as marcianas. Olha esse penteado. O que é isso, Cícera? O que é isso? Que cabelo é esse? Que roupas são essas? Gente, eu tinha ombreira isso aqui. Ombreira. Olha eu. Olha eu, cara. Nossa, gente. Se o Gabriel vinha arteiro com essa cara igual a da mãe dele. Ué, cadê? Peraí que eu vou pegar pra vocês verem. Muito lindo. A gente tava vendo as fotos de quando a gente era criança. Cadê? 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 Deixei tudo separado. Agora eu não tô achando. Ai, já guardou. Eu vou deixar passando aí as fotinhos que eu tirei a foto. Da foto. Que a mãe não quis me dar as fotos. Eu consegui pegar uma só. Com muito custo. Lindo, meu irmão. Peraí. Tá aqui. Aqui, ó. Gente, olha. Olha eu aqui com a mamãe. Olha o cabelo da minha mãe. Passa um pano. Que calça é essa de cois alto? Senhor Jesus. Cabelo da C. Mãe, eu prefiro ser agora. Olha essa cara. Se o Gabriel puxar pra mãe dele, eu tô lascada. Que cara de arteira. E essa daqui? Parecendo que vou dançar no pole dance. Olha a foto da menina. Vocês estão conseguindo ver? Jesus amado. Olha. O festinho de aniversário. A minha tia. Com esse cabelo, dá pra ser um poodle. Eu e meu irmão. Eu, como sempre, minha mãe é muito vacilando. Tirava as fotos quando eu tava banguela. Mas tudo bem. Sério. Todas as fotos aqui, eu tô banguela. Não, olha essa, gente. Olha essa cara. Mãe do céu. Não, vai aparecer. Mãe, olha aqui. Jesus amado. O Júlio do César, como sempre, muito bonitinho. Quietinho. E olha com essa cara de atentada. Ai, coisa linda. Fala pra mim se o Gabriel não é minha cara. Vinha, você pegou, você foi. Só fala pra mim. Tirei. Olha, todas eu tô banguela, cara. É muito vacilo. Gente, eu vivia batendo nesse primo meu. Eu não sei nem como é que ele fala comigo hoje. Como eu batia nesse meu primo. Misericórdia. Era terrível. Aqui, ó. E na casa... Mãe, quem que é esse menino aqui, mãe? Que a gente foi visitar. Eu lembro que era lá em São Paulo. Esse molequinho branquinho aqui. Esse bebezinho. Olha, esse filho da... Olha ele aqui, ó. Não é filho da... 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 É. É, não é? Olha ele aqui, ó. A minha pinta. Olha, gente. De festa junina. De caipirinha, gente. Gente, eu acho que é ele que a gente foi visitar lá em São Paulo, aqui, ó. Deixa eu ver. É? Não é? Fiz o carlinho. Ó. A pose. Ó a sua cara aqui na ponta. Terrível, terrível. Ó. E é isso. Essa foto aqui é de 2010, quando a minha mãe foi viajar pro Ceará. Olha a magreza do Claudinho, gente. Olha a minha cara de brabo, porque minha mãe tava indo viajar. Nossa, eu fiquei muito irritada nesse dia, porque eu não queria que ela fosse. Olha a magreza do boné que eu dei pro Claudinho. Primeiro presente. Olha isso. Misericórdia. Olha, meu irmão. O chinelo é a cor mais linda desse mundo. Meu Deus do céu. E é isso, gente. Vou ficar aqui na mãe até de tarde, porque eu vou embora pra casa. Essa também tá linda. Olha que um leque charmoso. Cheio de pose. Meu irmão é muito bonito. E olha que cor tão lindo pra minha mãe. Todo lindo. E é isso. Depois eu volto. Olha que cara horrorosa. Não tô nem bem. Não tô comendo a maquiagem. Coloquei a roupa. Uma blusinha aberta. Vamos aumentar. E é isso, gente. Tchau. Cadê as fotos? Depois eu pego. Eu quero mostrar o Claudinho. As marcianas. Juntas agora. Tá. Olha a comida que a mamãe fez. Que delícia. Olha. Que linda. A loira do Tchan. Pensa na comida gostosa. O pessoal pra cozinhar bem. Essa é a minha mãe. Marido veio almoçar com a gente hoje. Né, amor? Isso. E o Biel, que tá se acordando. Parece que presente. Não me dá pra você hoje, porque os outros dias eu almoço aí. Engraçadinha. Ô língua. Eu vou comer aqui, depois eu volto. A mãe ficou zoando eu, amor. Por quê, amor? Aquele dia lá que eu filmei você dormindo com o gato. Eu tenho pra ela também. Quanto que ela tá cobrando pra entrar no quarto e assustar duas crianças? Com o quê? Com o gato que você tá? Até você. Então, meninas, eu vim pra finalizar o vlog. Já tomei banho de novo aqui na casa da mãe. Tô editando vídeo ainda. A Gabriela tá dormindo com ela. E eu vim pra finalizar. Espero muito que vocês tenham gostado de passar esses dois dias com a gente. Agora eu não vou fazer mais nada, gente. Almoçou. Agora bateu aquela preguiça, sabe? E ela tava deitada com ele na cama. E eu tô aqui na varanda. Vou pintar minhas unhas também. Tem que estar um urouro. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de passar esses dias com a gente. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscreva no canal. Um super beijo. E até os próximos. Tchau!